Qual o valor de raiz de quadrada de menos 16? Eu sou o professor José do canal Matemática Boa, vai deixando aquele like e vai pensando usando os seus neurônios. Se você me disser que raiz quadrada de menos 16 é 4, 4 vezes 4 tem que dar menos 16, o que não ocorre. Se você disser que raiz quadrada de menos 16 é menos 4, menos 4 vezes menos 4 tem que dar menos 16, o que também não ocorre. Então, não é 4 nem menos 4. Ou então fica uma dessas duas, não existe, na verdade, não existe nos reais, essa aqui é a alternativa. Lá em números complexos do terceiro ano, você vai estudar lá que tem uma solução em relação aos números completos. Mas nos reais, a raiz quadrada de menos 16 não existe, tá bom? Por esse fato de não ter, não conseguimos ter dois números reais, iguais que multiplicado dá menos 16. Se inscreve aí, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.